Buenas te! Está aqui uma escandalha, uma pitoca, uma acordeonita bem reduzida, 120 baixos com 41 centímetros, da primeira até a última teca. Um acordeon que serve para alunos a partir de crianças, a partir de oito anos de idade, já consegue tocar. Se não for muito pequeno, consegue tocar tranquilamente. Eu até tenho recomendado para os meus alunos que peguem diretamente uma 120, nem peguem acordeon 80 baixos, porque existe a 120, pelos tamanhos que eu já adquiri aqui, de 36 centímetros, imagina, 5 centímetros, ainda menor do que essa. Esse aqui é um acordeon, pesou 7,205, um acordeon muito leve. Uma criança de oito, nove, dez anos, vai tocar tranquilamente. Também para mulheres que quiserem adquirir, ou homens que estão iniciando também, só não pode ter o dedo grosso, senão começa a apertar duas teclas junto, né? O que muda aqui é que a caixa é bem compacta e as teclas são estreitas, né? Olha aí, ó. Olha aí, ó. É um acordeon em segunda devoste, um som excelente, um som muito bom da Escandale. Toda revisada a noite, brilhante. A folha é clarinha por dentro, sem manchas, né? Está como novo. A pressão do folha também está boa. Vamos ouvir então o som desta cor de onita aqui, ó. E aí 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 Tchau, tchau. Olha aí, bem afinadinha, ótima sonoridade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.